Oi pessoal, oi malta, sejam todos bem-vindos, meu nome é Lizia, vou começar um vlog agora, temos de ir para a praia, não sei qual praia que nós vamos, mas a gente vai e eu quero levar vocês comigo, acompanhem e sigam, hoje é um dia com muito calor, como vocês podem perceber até, eu já estou ficando bem escura aqui, mas é isso, esse é nosso Moçambique, bem Moçambique, quente, 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 let's go! Vamos à praia, com meus primos, com vocês, oi menininho, oi malino, então vamos para a praia, qual praia eu não sei, mas vamos para a praia! Música 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 Quase entrando Quase Começando a ver algumas distantes Vamos escolher uma Vamos passar nada de novo Chegamos a Tofu Estamos entrando Estamos chegando Estamos chegando Pessoal, chegamos aqui a Praia de Tofu Uma praia linda, linda Bem procurada Daqui da minha baia A gente veio passar a nossa tarde quente Pensa no calor Estou na atualização quantos graus tem E está muito quente Só que não vou dizer que é mais quente que o Brasil É quase a mesma coisa Dependendo do estado, da cidade Let's go praia Vamos nos divertir muito Eu gosto de praia e vocês Nos deram dinheiro pra ir comprar as coisas Até reclamaram Não, estamos juntas Aqui o dinheiro São 500 medicais O que a gente vai comprar com esses 500 medicais No lugar turístico, Lili? Temos que tomar muito natural Uhum E dois gemes E dois gemes Agora não sabemos Se os 500 vão dar conta Hoje é minha bebida mais famosa Demos também que mais consumido É bebida alicólica Não, obrigada Estamos aqui na nossa praia Tem aquele estímulo ali Que é proibido Consumir, né? Álcool E depois se jogar no mar Mas a gente sabe que não funciona Porque até os nossos manos ali Pediram uma 2M E também Ai, meu Deus Ficou meio lindo É isso, gente Todas as coisas ruins Do ano 2023 E fiquem pra lá Fiquem pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Fiquem em 2024 Com pé de reis Com muita energia Com muita bênção Em São João Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pena que a gente não trouxe roupa para vergonhar. Eu tenho roupa de banho. Só que eu não trouxe depois. Matracada. Então, a gente está aqui onde tem mata e a minha prima disse que uma vez viu cobra, ficamos com medo. Mas deixa eu mostrar para vocês, tem uns barquinhos ali, temos dois sentados, matos. Subimos aqui. Nós estamos comendo a montagem. E... Sobrando no gosto. Mas é isso, eu vou ver. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Até o próximo vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal